Carinha, rola beco da favela Só pela parte delas conhece o Megatron Só pela parte delas conhece o Megatron O Megatron não para, o Megatron não para O Megatron não para, o Megatron não para O Megatron não para, o Megatron não para O Papa quem ficou muito louco no doce do cigareto O dedo importa é porra Putaria, rola beco da favela Putaria, rola beco da favela Vai só rolar nela, vai só rolar nela Só pela parte delas conhece o Megatron Só pela parte delas conhece o Megatron Só pela parte delas conhece o Megatron Atrás do megal que é o caputário e a vai roubar Atrás do megal que é o caputário e a vai roubar Piranha do baile, deixa eu falar pra...